Música 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 Om... Om... Dê lê o... Não tenho um lugar para ir, para ir para ir. OUTE KREVÁTI OUTE KREVÁTI OUTE KREVÁTI OUTE KREVÁTI OUTE KREVÁTI NÃO PREPATÊSOU MIYA PRADOTO MAGIA Eu vou fazer uma primeira vez! Eu vou fazer uma primeira vez! Eu vou fazer uma primeira vez! Mas agora que eu morri, E aí E você citar sua sua vida e nos estes arraines do mundo, minha irmã, meu irmão, o mesmo péssimo sempre envolve. O mesmo péssimo sempre envolve. Com o 1, com o 2, com o 3, eu vou começar a música. Por favor, vocês podem ver com a palha das escrituras. Porque a teatrinha, eu vou ficar com a escritura na escritura. Uma história que eu vou fazer com a palha. Uma história da igreja, 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 da igreja. Com caçmadas, com axines, com a escritura, da igreja, 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 da ig Zymona, Zymona! Zymona, Zymona! Zymona, Zymona! Zymona, Zymona! Tírmora, Tírmora, peináe, você, eu! Peináe, você, eu, peináe! Vá, para não te escassar o álcool! Não, não entendi o rapido! Não! Ná! Vamos lá, e vou pegar uma espécie, para não... Zy... 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 Zymona, Zymona! Do Okay? Eu? Exigiu-se ao mundo. O que você vai fazer aqui dentro do um pãozinho de só? Estão, vamos lá para os treleiros. O que você está aqui, os treleiros, não somos? Quem está aqui? Os treleiros são os treleiros. Os filhos e eu somos dores dores do nosso treleiro. O que é o treleiro? O treleiro. O treleiro. O que tem que... Que são apenas um treleiro. E aí, olha! Ça foi lá! Aha-ha! Ah-ha-ha! É o dê-me o dê-meu, as a asfile. Cuau lá e vizão Mas, então, a teneia! 認os? Com o ôlvêque que saiba as... Olha os athusseus e dos svardia estes... Os pais da velha! O pai e da as a safinha e o gê... E o dia que o dia, o tóio é... E você... E pega o... NÃO CRIFTÂ, ILLIOS NÃO MI, ILLIOS NÃO MI ME BÈBBEVÊ. Beinam a dar o meu coração, eu tenho até o meu coração. Eu tenho um bom coração, eu tenho um bom coração. O último que eu fiz fazia antes, antes, 6 semanas, foi o que eu fiz na minha mão. Era um bom coração, um bom coração. Utilmente, eu tínhava um pedacão. Minha mãe, eu estava lá e tia. Em um pedacão com um pedacão que eu cobrei. Mais um pedacão de arubsa, eu já estiveu livável. Eu já estava levado por mim. Minha mãe foi levada por cima da maquiaia. Minha mãe foi levada por cima do antigo. Minha mãe foi levada por cima do antigo. Ko mexer e o portoanço, né… A trinta é o portoanço, né? Como dalgão, né? Sai seu portoanço... Eu tenho que fazer a trinta para o o tira emprego... Eu tenho que colocar um batete e o trinta para o fogo. Ele disse umaluante. E o meu caro foi né? E o que ele veio? Pou? 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 Se você tem? Pou? Se você tem um alianco? Pou, sabe? Se você tem um alianco? Pou? 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 O que você gostou, é só a cacá. Me torna você. Falece com cobreia. Cacá, como você diz? Não é só. Você diz que eu estou dizendo? É uma criança quando você pula a lei... ... para você pula que você pula a cacá. Pais você com tráque, cacá. Cacá, cacá. Cacá, 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 cacá. Cacá, 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 cacá. Cacá, cacá. E aí o quê? Nós falamos... E aí o quê? Isso eu tenho a pagar E o que ele beijos E aí o que é? Isso eu tenho que... e a ver o Dias e a perguntar O Dias, Patera, o Dias e o Dias e o Dias, por que o Dias e nós, os Helens, como será que o Dias será que o Dias 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 Cade Dias legma o Dias Federation o Dias o Dias o Dias o Dias ova o Wake Super,risos! F93 assarás mesmo F93 assarás mesmo Sim, agora se vim fazer isso at었습니다 Quando o recife, sempre tempo com as bat veel Ali usamos ter que se você quiser E para cá pra eu fazer o pessoal. E o Diaz vai fazer esse trabalho. Isso é um cara sobre o irmão. Falei que ele émais agora e quer que um galera tenha fazia isso. Sim, não, não. Eu quero ver o Diaz do isso. E o diaz, o diaz vai ter acontecido. Mão, dia. Eu quero dar. Tão de Deus. E para o nómo. Fez o meu corpo, meus irmãos, kavam lá? Você vai story bíso. Nós tínhamos que fazemos que nos Héleneiros. E você nos pedeu assim. É verdade, eu acho que você vai com essa força. Mas... Ele tem uma vida em sua vida. Uma vida em sua vida... E uma vida em sua vida... E como você está no orelhão? Como você está no dia do padrão? Como você está no dia? Você está em sua vida. Não há? Não há uma vida em sua vida. Não há essa vida. Ele tem uma vida em seuelho! E assim ficou ouvido em sua vida. E assim ficou com que a humildade. E que você está visualando para a miedade. E assim ficou? Ito cara dura mesmo. Oi vizinhancedores não ele é! E, os vizinhancedores não fazem nada! Por favor teagedas! Tudor teagedas. E tudo bem? Com as brincas do dia do padrão. Pôs, tá pês, pôs? É, tá s'a afiçando a porta da meirásis. Θα κάνω a esvolí, aeuroboricí. Tão um aéreo choro, θα paradiáσω, com o saco do exuíno plano. Uéé! 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 E, mália, tisíltono, tão péssou, tão suchan. Uéé! Uéé! Bure, símón, ué? Pájame, Uéé, praisedí, reos. Pétáxed. Uéé, pú, pájame, tis, afiçando? Po, pájame, ué? E, pás, tó, gee, cua, tisão, díame, pássit, ná mele�, tín Amazon. E, eme o sqoós, o Oiêros. E, e, pté, me s páman táte. Tão, afiçando. Eu, não seu, padrà a ser. Não, você me fez uma senha. Tão com asquêco, tis clícais, e tícão, asquícão, Com licença, com licença, com licença, com licença. Ves escutcairas tu não escutcairas-te? those não escutcairas-te? não escutcairas-te-tu? tu não escutcairas-te-tu? tu não escutcairas-te-te? e são mais uma das coelhas-te. não é depres que as coelhas-te? não é depres que as coelhas-te? não é depres que as coelhas-te? o pai do mundo saia de carne e a e leva lá no zuzhou-niz! coelh tia! 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 coelh tia! pão-tia! 책 de vontade! Aquele é meu pai Ele é meu pai E quem vai, pai? Quem vai, pai? Quem vai, pai? Falei! E vou para o meu pai E o meu pai É o meu pai E o meu pai E nós vamos para a minha vida E nós vamos para a minha vida Mésa do estóma E nós vamos para a minha vida Mésa do estóma E que pôs está, pai? Pôs está, pai? Pôs está, pai? Pôs está, pai? Pai, 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 pai? Pai, 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 pai? Pai, 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 pai Falei! 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 Pai, 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 pai E o que, pai, pai, paié Valdeau! Falei! Então, falei! Falei! E vou me capturar For isso esses países Na Amos Salam Então, om Anya Som de Ok, eu Ai, a Nossa į Não tem uma bolha, vamos lá. Vai continuar a bolha, nós fazemos. Vamos lá, depois que eu, quando se trama, usei para sair de um cabelo, e vai se com o cabelo, vamos lá. Eu vou passar uma bolha. Eu vou passar uma bolha. Não, eu vou passar. Que um bom dia, eu vou passar um bom dia. Férono! Cão o táxi, vem com o escadrão, Zuzunó! Estão o galão, Estão o galão, Estão o fogo, Cão o ímpômodo Cão o o orelas Está a ser o galão Cão o ímpômodo 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 Mas não é ninguém aqui. À noite eu, quem é? Quem é? Quem é? O que você está? O que você está? ner Num bimolinho! Acumma peão, homem! Foundry! É no tonto! Casado no usar o Cabrio, da? E você? O que é o seu velho? Não você deve ser em resí. Saia você será o seu vilho? Ámbito! Álifo! Álifo! Axúrifo! Brominação! Gostou a maisou que o brônico se tijão? E quem quer comer si ele se nos sentou de um bisame e quem quer comer o bisame? Como você chama, subjects? O Brom一些 álbum do Bromírus! Ou é um tipo de Bromírus! ...e com o Zimb Unto Bromírus? Como dizem? Bromírus, o Bromírus! Sim, de onde ele é? Como você chama, Bromírus? Faste lá, apenas conhece. E dizem que você sabe. QuQui é e quer que você deseja? Então, o Bromírus é o Bromírus? fica vália, entra o dinão fio em uma e estou me ame meu, se eu fero um duro Duraque? Tio? 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 E aí, então! Fé na tua bria! Fula, sei, pô, pra mim, sou! Ô, Díaz! Mãe, pô, diz! Dei t'ámonos, a néha! Pia, néha! Ô, Díaz! E todos os dêem o quê? É, fiegane, abo, dô! Meταcumizam! E, pô, pêgane? Pêgane, na sísun, acóma, pio, cidá! Na, mê, pôrún, oíte, na pêbun, oíte, na acúm! Ta gália, dão afro! drilled, imam, oíte, E? Não é a coca? E eu, por isso eu vou agradecer. Para perguntar como se a gente vai ter o povo. Como se a gente vai ter a básana que vem o povo. Quando vai ter ver a Irine? Irine? É um pouco difícil de ver a Irine. Porque? O que... o pésse o pó relemão e o vencedor nesta nesta átua e a vasca e escutada e a da nesta nesta na sozial e a despedida e o vencedor Vrata do Queuna Assim que nem o resolveu não há palavras que o colôbro é coming to no fraco prazer e para a humilhar Elefante o peça e também mando São Bédias, né, ποτέ θα ξημερώσει, ποτέ θα ξημερώσει, να πάρω, να πάρω, να πάρω το του... Fédiu Mou. E qual é o tóra o o a-lou-a-mos? Eu acho que o a-lou-a-ga. É a-lou. Cripsu, Cripsu, e você que é melhor! Veja que, em frente ao pôlemo, ainda que os teus os pôles colocam na pós. Os papéis caçam do zúzulo. 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Ζήτω όλοι οι ευθροί! Οι ευθροί μ' αρέσουν μόνο, βλέπω φίλους και θυμώνο. Όταν οι άνθρωποι είναι φίλοι μπαίνουνε στα αυτιά μου ψήλ και με πιάνει μια μανή! Α! Α! Να το κάνω, Ιορδανοί! Α! 1, 2! 1, 2, 3! Τραυματίες! Και νεκροί! Άστρυγοι και πεινασμένοι! Και απ' τον φόβο τους σχεσμένοι! Έτσι θέλω να είναι οι Αθρώποι! Στην Ασία, στην Ευρώπη και στη Μαύρη Αφρική! Και στη Μέση Ανατολή! Εσύ! Πιστεύω ήπηρε! Τι! Πιστεύω ήπηρε! Μάλιστα Αθρωτικό! Τις Προσταγιές! Θέλω να μου φέρεις ένα γάλο που δεν καίει! Θα έχω μαζίσω μ' αυτό στις χώρες που βρίσκονται η Σύραξη Βόνεμική για να παρασκευάσω σκορδαλιά και να τα σκάτα πιω! Μάλιστα Αθρωτικό! Εμπρόεσσαι ΜΑΣΚ! Μετά ΕΒΑΛΗ! Τα ακούσατε φίλοι πόλεμο κάποιοι! Θα πάρω ένα μεγάλο γουτοκέρι! Θα κομπανήσω μ' αυτό της πόλης που έχουν πόλεμο για να φτιάξω σκορδαλιά! Υπότιτλοι AUTHORWAVE 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Everybody! 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Τα πούσατε! Έτσι και φέρει αυτό στο κουτοχέρι κλάψτε μας μάνες κλάψτε μας! Πάπου να τσακιστεί στον δρόμο και να μην ξαναγυρίσει! Και για να μην γίνει όλος ο κόσμος σκορδαλιά Η Θεά Ειρήνη πρέπει να βγει από στιγλιά! Μεγάλος είναι ο πράγος! Και δεν μπορώ ο γονάχος να κάνω αυτή τη χρήσιμη δουλειά μου! Βοηθάτε πατριώτες! Ναι! Θελάτε όλοι οι αγρότες! Η Θεά Ειρήνη πρέπει να βγει από στιγλιά! Θελάτε όλοι! Οι ψαράδες! Οι άνεργοι! Οι φουκαράδες! Οι μισοντοί! Οι γεωργοί! Οι θεατές! Ας έρθουμε κι αυτοί! Ερχόμαστε Τυριγέ! Ερχόμαστε και ναι! Που κάτω απ' του πολέμου το ουδί τον μας και μας φωνάζεις! Και δίχως να δηλιάζεις η ειρηνική μας δίνεις για τα γη! Έλα λοιπόν Τυριγέ! Οδίγα μας και ναι! Κι εγώ τον νου μου θα έχω! Οι μίλος του πολέμου είναι μαζί! Ελάτε φίλοι! Τώρα ελάτε! Ήρθε η ώρα να δέσουμε στον βράχο τα σκοινιά! Όλοι μαζί ελάτε! Με δίγαμη τραβάτε! Η Θεά Ειρήνη πρέπει να βγει από στιγλιά! Άντε λοιπόν Τυριγέ! Οδίγα μας και ναι! Και χάσε μας αμέσως το ρυθμό! Να σύνουμε τον βράχο! Και τι χαρά που θα έχω! Ο κόσμος αγγητός από το χαμό! Ένα! Δύο! Τρία! Ω! Κι άλλο πολλά! Ένα! Δύο! Τρία! Ω! Ω! Άντε! Ποια και να! Ένα! Δύο! Τρία! Ω! Όλοι με χαρά! Ένα! Δύο! Τρία! Ω! Κι άλλη μια φορά! Ένα! Δύο! Τρία! Ω! Ω! Το πουκ κουνίζει και ο βράχος! Με τα ξανάτριγε! Με τα ξανάτριγε! Με τα ξανάτριγε! Κι όλοι μαζί! Ας τραβάμε πιο γερά! Κι όλοι μαζί! Ας τραβάμε πιο γερά! Κανένα δυλουφάρι! Ο βράχος πρέπει να μπατάει! Να βγει στο φως η όμορφη κυρά! Να βγει στο φως η όμορφη κυρά! Ένα! Δύο! Δύο! Τρία! Ω! Όλοι του κόσμου οι άνθρωποι Απόψε ας ενωθούμε Μία ψυχή να γίνουμε Ελπίδα να γεννούμε Με την άρθειας μιλήσουμε Και μες στο φως και πάλι Όταν φιλιώνουν οι λαοί Για να πληκάει πάλι Το μαθήμα της ανθρωπιάς Στο πως ζωή σας γίνει Για να αλλάξει αυτή η γη Φαίνοντας την ειρήνη Καλώς μας ήρθες Όμορφη κυρά Τη ειρήνη Σεβαστή και πενεμένη Καλώς μας ήρθες Η κόρη της βιλιάς Και το νερό του Η ειρήνη με καρπού στεφανωμένη Σε προσκυνούμε Κόρη της βιλιάς Η ειρήνη Είσαι της αγάπης αδερφούλου Σε προσκυνάμε Ανθέτης λευτεριάς Φαίνοντας της βιλιάς Τη ειρήνη Είσαι λικερή και ομορφούλα Είθες εσύ Και γλίκανε καρδιά Και ξαφαντώνουν πάλι τα παιδιά Και γλίκανε καρδιά Γελούντα μάτια C Word, minha doutira, é quem é meu coração? Mégue 내 mádi-nos, Corinna Beira. Irêna... Tá vendo tudo isso, e teu mando. Cалão, você não estáışa, lindo pobre? Irêna... Irêna... Irêna, vamos daí com o nosso primeiro. E agora, vocês devem ter que o ato, que o ato não conseguimos! E aqui e aqui temos caressos, churros e guia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.